Bom dia a todos. Na manhã desta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne no Palácio da Alvorada com a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. No início da tarde, a presidenta viaja para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Às 14h40, ela vai visitar a humanidade do Senai. A presidenta retorna à Brasília no fim da tarde. E termina hoje o prazo para inscrição a vagas de cursos técnicos do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica. Os cursos são gratuitos e as vagas são oferecidas em todo o país. Para mais informações e para inscrição, acesse o site do SISUTEC. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do SISUTEC.